Fala galera, vamos acompanhar essa abordagem da PM, esses dois motoqueiros são suspeitos de roubar uma moto cada um parou de um lado, já é uma abordagem muito perigosa pessoal da polícia depois você vai ver que eles vão pedir para os caras descerem da moto o de cima vai descer, mas o de baixo vai ficar lá, em cima da moto, vai ficar conversando toda hora em cima da moto, o de cima vai começar a se aproximar da viatura, que é outro ponto muito perigoso ele pode sacar alguma arma, sacar alguma coisa e ferir os policiais e o cara ainda não desceu, ele vai arrastar e o que está lá fora da moto, ele vai tentar atravessar na frente do carro da polícia para se fingir de vítima, enquanto os caras vão tentar pegar o outro indivíduo que é o cúmplice dele você vê lá, o cara tentou entrar na frente do outro para se fazer de vítima caso fosse atropelado ali pela polícia, o outro conseguisse subir, a polícia não ia ter o objeto do crime para acusar